Música Eu não tenho dúvida que o primeiro fator é a sede de poder da elite brasileira e a sua incapacidade de esperar os tempos democráticos. A necessidade que eles tinham de interromper um processo de crescimento com distribuição de renda, de mudar a lógica de governo que sai de permitir que eles lucrassem tanto como lucraram o tempo todo, internacionalmente e nacionalmente levaram a isso. Então há um fator fundamental, a mídia colaborando, quer dizer, participando fortemente, com isso manipulando as massas. Eu não tenho dúvida de que isso foi fundamental e mais a corrupção da classe política brasileira, fisiológica, que levou a esse processo. Agora, do nosso lado, nós temos que reconhecer também que nós facilitamos, digamos assim, o golpe na medida em que não conseguimos enraizar mais profundamente no meio da massa a lógica do nosso projeto. As pessoas, se soubessem que elas estariam perdendo, como disse o Leonardo Boffi, inundariam as ruas em defesa do nosso governo. Nós não conseguimos fazer esse processo de conscientização, além dos processos internos errados nossos, de corrupção, de burocratização. E a dificuldade que o nosso governo teve também de diálogo, a partir da própria presidenta, mas também dos componentes principais do nosso governo, houve uma enorme falta de diálogo. Isso também reduziu a nossa possibilidade de uma reação mais forte. Eu acho uma reação maravilhosa. Se pode dizer que toda crise tem um lado bom, esse é o lado bom dessa crise, exatamente isso. Não só movimentos sociais, claro que eles têm um papel fundamental, mas muita gente que não tem nada a ver com o movimento, nem muito menos com o PT, muito menos com o governo, foi à rua para defender a democracia e os direitos sociais e evitar essa pauta regressiva contra a homofóbica, enfim, que exclui direitos que eles estão tentando implementar. Eu acho que isso é a grande primavera e é o grande desafio desse momento. Nós temos que saber entender esse processo, conseguir juntar essas forças da unidade de ação, não querendo nenhum partido ou nenhuma força querer ter hegemonia sobre esse processo, mas num novo jeito de fazer política, a gente pode, a meu juízo, não só fazer uma resistência a esse governo ilegítimo, golpista, como também construir um novo jeito de fazer política e a Dilma voltando, se Deus quiser, ela volta, voltar também diferente ao governo. Na verdade, toda a lógica nossa de crescimento com distribuição de renda foi tolerável para eles quando eles não perdiam e o país, numa conjuntura internacional, estava permitindo, possibilitava esse tipo de crescimento que foi muito no governo Lula. Quando a crise internacional foi estreitando os espaços e aí se viu que para continuar distribuindo precisava desconcentrar, diminuir lucratividade, sobretudo, eles não perdoaram. Para mim isso se dá em setembro de 2012, quando a Dilma corta os juros drasticamente, reduz o spread bancário e não faz o leilão das companhias elétricas, que era o sonho do capital internacional. A partir daí eles tomam uma decisão, eles começam a perceber que para continuar distribuindo eles iam perder. Aí perder não é uma palavra que cabe no dicionário deles. Aí eles começam, de fato, a conspirar. Em 14 tentam ganhar de todo modo, são derrotados, mas aí, como eu já disse, não tem paciência para esperar a democracia. Tem que cortar antes, tem que fazer o golpe. Para mim esse foi o momento fundamental. Eu sempre digo que um governo, com o Temer, mas sobretudo com o Geddel Vieira Lima, com o Padilha, com o Juca e companhia, esse novo ministro da Justiça, que na verdade é uma espécie de gendarme, é um cara da dureza, da guerra contra os pobres, sobretudo. Esse governo não tem perigo de dar certo. Agora, eles vão tentar, de todo modo, tomar medidas econômicas que de alguma forma passem, com fortíssimo apoio da imprensa, a impressão, a sensação de que nós estamos retomando o crescimento econômico. Então, é um desespero, como disse alguém já na Folha de São Paulo hoje, é o desespero de um governo ilegítimo, tentando conquistar a legitimidade a partir da economia. Esse vai ser o foco. Agora, para isso, eles vão ter que pisar muito na classe trabalhadora, pisar em direitos sociais. E aí, eu tenho certeza que a reação não vai ser do PT, da CUT, é a reação dessa população, que não é mais a mesma como eles imaginam que era antes do nosso governo. Nós acostumamos mal, para dizer uma palavra entre aspas, ironicamente, as pessoas a ter direitos, a ter inclusão. É muito difícil eles domesticarem, como já fizeram no passado, essas pessoas, essa grande massa. Então, eu tenho muita expectativa de que nós, em outubro, voltemos exatamente para o que vai ficar já claro. E eles começaram muito assim, excluindo mulheres, excluindo negros, fazendo um ministério já envelhecido, politicamente falando, já começaram dando sinais do que vieram. É uma pressa em tentar se legitimar por medidas econômicas e artificiais, tentando conquistar uma legitimidade que nunca vão conquistar, porque eles são fruto de um golpe, de uma conspiração. Eu reputo que um dos erros fundamentais que facilitou muito a vida deles, erros que nós cometemos, foi exatamente não dar para os meios de comunicação a importância, a compreensão do papel que eles têm na formação ideológica, mais do que isso, na formação da cultura das pessoas. Nós, olimpicamente, não fizemos não só a reforma dos meios de comunicação, acabando com os oligopólios, com os monopólios da mídia, mas, acima de tudo, demos todo o apoio para a expansão dessas redes, demos recursos governamentais imensos para esse tipo de imprensa, não cuidando de cultivar um outro tipo de imprensa, não governista, não chapa branca, não partidária, mas que dê um tratamento democrático para a informação. Deixamos amíngua esses meios, e eles são tão vigilantes, que aqueles que tentaram fazer isso já começaram a ser chamados de blogs oficialistas, estatais e assim por diante. E já, uma das primeiras medidas que o governo Temer está fazendo, é cortar, inclusive, o pequeno apoio que esses meios recebiam. Então, ao não fazermos esse apoio, não consolidarmos uma imprensa, algumas vertentes de uma imprensa democrática no Brasil, nós permitimos que a massa ouvisse só um lado. E ao ouvir só um lado, ela foi também convencida de que nós somos ladrões, de que nós estamos expropriando o governo para os bens públicos, para benefício próprio, partidário ou de cada um de nós, quando a realidade é oposta. Houve sim gente nossa que errou, foi punida, porque nós instituímos um novo sistema também de liberdade para a Polícia Federal, para o Ministério Público, que eles já estão anunciando que vão mudar. Hoje, o novo ministro da Justiça já fala em mudar o critério de escolha do procurador. E fizemos com que quem errasse fosse investigado, coisa que não acontecia no Brasil, quando se tratava de grandes ou de governos. Então, esse processo todo é que, de dominação ideológica, que fez com que as pessoas não se revoltassem, o tanto quanto precisava se revoltar frente a esse golpe. Mas, aos poucos, eu tenho certeza que nós vamos reverter essa situação.